É isso pessoal, vamos dar uma olhadinha nos tomates, então pessoal, olha aqui o nosso tomateiro, é isso aí pessoal, aqui no Rio o tomate está caro demais né, o que a gente faz? A gente planta em vaso e estão lindos, mate cereja, mate graúdo, daqui a pouco eu vou estar mostrando chuchu para vocês e é isso aí pessoal, plantar orgânico, a satisfação é essa na hora de colher, na hora que vem os frutos e a gente fica todo bobo né, a gente fica alegre, de verdade, porque você colher aquilo que você plantou com as suas próprias mãos, com carinho, cuidou, olha esse pimentão, eita leque, bom, ó, se esse vídeo aqui mereceu um like e um comentário bacana, deixa um comentário aqui no vídeo, beleza? Já se inscreve no canal se você não for inscrito, faça parte dessa família, olha esse chuchu pessoal, olha que maravilha, já faça parte dessa família, compartilhe meus vídeos nas suas redes sociais, e é isso, tá bom? Se inscreva no canal, se inscreva de verdade, acompanhe meus trabalhos aí para quando eu enviar vídeos, eles possam chegar a notificação para vocês aí, beleza? Posso chegar até você, os vídeos, se pede chuchu aqui, ele tá rendendo chuchu que tá danado, hein? Bora lá pessoal, comece a comentar aí e a compartilhar meus vídeos, abraço do amigo Alexandre Marvila do canal Flu...